Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor. Vou usar aqui a fita número 5, fita de corburão. Espero que vocês gostem, mas antes eu gostaria de pedir a você, por favor, assiste esse vídeo até o final, curte, comenta, tá bom? Compartilha pra ajudar. Cinco centímetros da fita número 5. Essa fitinha aqui tem 2,5, tá bom? Então, vamos lá. Linha de pipa número 10. E vou fazer assim, ó. Vou selar primeiro as pontinhas. Tá vendo? Aí, você sela toda do mesmo jeito. Então, continuando aqui, ó. Selei aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar. Essa pontinha. Vou marcar bem. Vou abrir aqui, ó. E vou baixar aqui. Assim, 4 pontinhos. 2, mais 2, ó. 4 pontinhos, tá bom? Bem fácil, simples de fazer. Sem contar que vai ficar lindinha, hein? Dobro ao meio. Bem ao meio, assim, ó. Aperto bem, ó. Marcando bem. E baixo aqui, ó. Uma mini flor. Ó, tá vendo? Ó. 4 pontinhos. E você pode também aproveitar... Os restinhos aí... De fita pra fazer. Então, meus amores, vamos terminar aqui a nossa florzinha linda. Tá bom? Vou fazer só mais essa daqui. Muito fácil de fazer. Simples, linda, econômica. Tem de tudo aqui nessa florzinha. Aí, aqui é só pegar todas as pontinhas e tá tudo certo. E aí, olha só que lindinhas as pétalas. Vamos agora franzer aqui. Amarrar aqui a nossa florzinha que vai ficar super linda. 5 pétalas. 5 pétalas. 5 pétalas. Deixo bem apertadinho aqui. E aqui eu coloquei, ó, um círculo de feltro e um chatumzinho. Deixei bem ajeitadinho. Aqui na parte de baixo eu vou colar com a cola de silicone mesmo. Você pode colar com a cola de silicone, com a cola quente. Cola aqui. E aqui eu vou colar esse chatumzinho. Aqui, ó. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se você gostou, não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, por favor. Tá bom, gente? Assiste meus vídeos antigos, por favor. Tá bom? E sempre que vocês entrarem no vídeo, um vídeo curto, tá? Menos de cinco minutos, menos de dez. Vocês assistem meus vídeos, por favor, até o final. Pra ajudar o canal a subir, gente, a crescer cada dia mais, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!